Boa noite. Certa vez o jornalista Zuenir Ventura disse que 1968 era o ano que não havia terminado. As reverberações provocadas por ele ainda hoje e a quantidade de narrativas que tem gerado também dizem que, sim, 1968 pode não ter terminado. Um novo livro se debruça sobre os acontecimentos daquele ano explosivo, desta vez a partir de uma perspectiva pernambucana. E é sobre esse livro que nós vamos conversar hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam o organizador do livro, o jornalista Homero Fonseca e dois dos oito articulistas da publicação, a socióloga Esther Aguiar e também o jornalista e músico Marco Polo Guimarães. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. 1968, abaixo as ditaduras, é o título do livro. O lançamento vai ser amanhã, 13 de dezembro, 50 anos do AI-5. E eu estou aqui pensando com os meus botões, que provavelmente não é uma mera coincidência. De jeito nenhum. A data foi escolhida. Foi. Porque na realidade é o seguinte, a imagem que vem para todo mundo quando se fala em 1968, é Paris, maio 1968. E na realidade não foi Paris, nem maio, nem 68. Só. Como todo fato histórico complexo, tem raízes anteriores que vêm do início dos anos 60. Esse movimento pela cidadania, pelas liberdades em todo o mundo. Foi em todo o mundo, não foi só em Paris, em todo o mundo, maneira de dizer. Mas nos quatro principais continentes, aconteceram eventos de grandes manifestações, lutando por liberdades. De acordo com cada realidade de cada local. Então, no Brasil, havia uma ditadura militar e o movimento estudantil começou uma série de protestos, inicialmente, em cima de reivindicações setoriais ligadas à educação. Até porque estavam se planejando uma reforma, num acordo, MEC e o ZEID. E o ZEID era uma agência de cooperação americana. E os estudantes protestavam contra esse acordo, que era botar o modelo americano da universidade aqui. E depois essa luta estudantil se transformou numa luta contra a ditadura. E que culminou, não só essa movimentação, mas a resposta do regime militar. Também insuflado por elementos da extrema direita, que começaram a fazer terrorismo, a botar bombas em entidades, em instituições. E praticar atentados contra as pessoas aqui no Recife. Teve atentado contra Cândido Pinto, que ficou paraplégico, que era o presidente do diretório dos estudantes. E esses atentados também ajudaram a criar o clima de tumulto. E então, no dia 13 de dezembro, que é amanhã, o governo respondeu com mais ditadura. Com o AI-5, que os historiadores chamam o golpe dentro do golpe. Havia havido o golpe de 64 e 68, houve o golpe dentro do golpe, que piorou. Que deu todos os instrumentos para o governo fechar congresso, leger lá, caçar mandatos, censurar a imprensa, prender, torturar e matar. Enquanto eu mostro aqui a capa do livro, o primeiro artigo, Esther, é seu. Quais são os pontos que você aborda no seu artigo? Porque são oito articulistas. Eu tenho a impressão que todos, a partir de uma perspectiva mais pessoal. Só tem, exatamente. Quais são os aspectos que você trata no seu artigo? Veja só, em 68, eu era muito nova, eu ainda tinha, no começo do ano, 16 anos. E, para mim, foi muito marcante, assim, porque aconteceram fatos que realmente definiram muito o roteiro da minha vida. Uma delas é, justamente, resultado do acordo do MEC e o Zayde, já começado a ser aplicado, que foi uma tendência... Você era estudante secundarista. Era estudante secundarista. E eu comecei a fazer o clássico, eu estudava em colégio de Freira, colégio de Casaforte, onde você tinha uma censura muito forte, quer dizer, uma ideologia cristã dominante, onde a gente era controlado em todos os atos, né? Desde o comprimento das saias, eu lembro, a farda de ginástica, a Freira me disse, ela tinha quatro dedos acima do joelho, se tivesse mais curto, ela rasgava os abanhados. E, já a gente tendo notícias da violência, da ditadura e tudo mais, quando o clássico, eu comecei a fazer o clássico, já que eu queria fazer direito, e o clássico, só foram fazer o clássico no colégio seis alunas. Então, a gente fez o primeiro ano clássico, no segundo ano clássico, elas interromperam. Eu não quis mais voltar a colégios religiosos, você só tinha no Recife três colégios que mantinham o clássico, que eram justamente femininos, né? Você tinha o Nobrega também tinha o clássico masculino. Mas que era o Colégio Estadual do Recife, Damas Cristãs e São José. Aí eu disse, não, vou para o Estadual do Recife. Para mim, foi uma mudança total. Inclusive, foi aí que eu comecei a ter contato com o movimento estudantil. Então, veja, esse ano em que você sai da escola de Freiras, que vai para uma escola laica, que já é um impacto muito grande, era exatamente o ano de 1968, em que tudo acontecia. Em que tudo acontecia. Logo no começo do ano, o colégio passou um impacto muito forte, que foi uma intervenção. Houve um conflito na escola, onde se convocava para uma passeada, para um movimento. Acho que foi logo depois da morte do Edson. E a diretoria suspendeu e se fez uma greve e se parou. E isso pararam os três colégios públicos da região, que era o Colégio Estadual do Recife, o IEP, o Instituto de Educação de Pernambuco, e o CEP, o Colégio Estadual de Pernambuco. Esse já com grande referência, inclusive, como centro de ensino em Pernambuco. E onde estudavam grandes figuras, que depois vieram a ter um papel muito importante na luta contra a ditadura em Pernambuco. O Paulo Pontes, o Fernando Santa Cruz, que inclusive foi uma das vítimas da ditadura, certo? O Ramírez, que também morreu, né? E aí, foi por aí que a gente começou a participar dos movimentos. Bom, depois a gente vai juntando aqui os pedaços de tudo e fazendo o inteiro. No seu caso, você trata muito aqui também a sua trajetória pessoal, mas muito da música e da literatura, que é o teu percurso de vida, né? É, olha, para mim, o ano de 1968 durou 10 anos. Começou exatamente em 64, no dia 1º de abril de 64, quando eu fui visitar o meu mentor, João Alexandre Barbosa, de literatura. Eu estava começando, tinha 16 anos, estava começando a escrever poesia, ele estava me orientando. Chego na casa dele, ele está no quintal, tocando fogo nos livros, dizendo que vai embora, que eu vá embora também, que não me comprometa. E eu sem saber exatamente o que estava acontecendo, não sabia nem nada. E aos poucos fui me informando sobre... Nesse mesmo dia, fui para a pracinha, estava aquela confusão da nada. Isso no dia 1º? No dia 1º de abril de 64. Eu garoto, 16 anos, eu tinha feito 16 anos no dia anterior, dia 31 de março. Que presente, hein? Pois é. Aí, cheguei lá na pracinha, estava aquela confusão, caminhão cheio de soldados, gente gritando. E eu também, sem entender nada, terminei indo para casa. E aos poucos fui me inteirando e junto ao movimento estudantil, comecei a fazer parte da questão estudantil de protesto de rua, tipo passeata, esse tipo de coisa. Só que, aos poucos, eu fui me desiludindo com aquilo, achando que não tinha futuro. Eu via uma indiferença muito grande na população em relação àquilo. Aquela militância direta. Aquela militância, é. Eu via que aquela militância era uma minoria. A população não tinha empatia com aquilo. E como eu também não tinha formação marxista, política, apesar de namorar com uma comunista... De carteirinha. ...ortodoxa, né? E fui, aos poucos, também me virando para um outro lado da coisa que era descobrir Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles, o movimento hippie, que era outra forma de contestação, muito mais comportamental. Que culmina, em 68, com aquele auê todo que houve na França e tudo mais. E, para mim, isso segue até 74, que é quando eu lanço o meu disco. E, logo em seguida, o disco é censurado pela ditadura. Então, vai de 64 a 74. Que disco foi esse? O África Sangria. Foi já com a banda? Já com a banda. Aí, nesse meio tempo, eu larguei o jornal que eu trabalhava no Diário da Noite, botei a mochila nas costas, fui ser hippie, fui para a rua, fui ser artesão na Praça da República, em Ipanema. E expandi a consciência com vários meios. E, enfim, consegui formar uma banda quando voltei para cá. Gravamos um disco e, dois meses e meio depois do disco lançado, quando já começava a haver uma repercussão, a Polícia Federal chegou e tirou todos os discos das lojas, das rádios, e proibiu e acabou com a banda. Então, vem de 64 a 74, um período de minha vida que é totalmente fora dos parâmetros normais, vamos dizer assim. Antes da gente voltar aqui para o livro, eu quero te fazer uma pergunta, Homero, a partir do que Marco Polo colocou. Marco Polo diz que começa participando daqueles movimentos de rua, as passeatas estudantis aqui no Recife, contra a ditadura, e aí chega à conclusão de que era um movimento que não estava tocando a população, sensibilizando a população de um modo geral. Quando ele fala isso, eu me recordo aqui da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, que foi exatamente em 1968, e que foi uma passeata, é uma passeata hoje, olhada, discutida a partir de uma perspectiva histórica, porque eram 100 mil pessoas protestando contra a ditadura militar. Qual a diferença de contexto Rio de Janeiro com 100 mil pessoas na rua e o Recife? Não havia muita diferença, não, porque isso que Polo falou acontecia no Rio também. A massa mesmo da população não estava lá. O Rio tem, sei lá, na época devia ter o quê? 2 milhões de pessoas ou 3 milhões de habitantes, 100 mil. É muita gente, mas não é a população. Era a passeata dos 100 mil, eram os estudantes secundários e universitários, alguns de escolas particulares e de escolas públicas. Artistas? Os artistas e intelectuais, aí Chico Buarque, Caetano Veloso, Leila Diniz, Norma Bengel, todos os artistas de cinema, de televisão, de música, do Lobo, estavam lá, jornalistas da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, certos profissionais liberais, uma ala dos profissionais liberais, uma ala da igreja, que tinha uma ala conservadora, que tinha apoiado o golpe de 64, tinha feito passeata contra o governo de Jango, argumentando que era comunista, mas tinha uma ala da igreja progressista e foi para a rua. Esse contexto é o mesmo do Recife, do Rio de Janeiro, a diferença era a quantidade. A passeata dos 100 mil foi o ápice do movimento estudantil que vinha se desenrolando por conta da morte do Edson, que esteja aqui e falou. Edson Luiz era um estudante secundarista paraense que vivia no Rio de Janeiro, frequentava o restaurante Calabouço, que era o restaurante da estudantada, e eles estavam fazendo um protesto lá por problemas do restaurante, melhor comida, aquelas coisas que estudante sempre faz, e um tenente fuzilou ele assim, queimou a roupa, matou, e isso então foi uma comoção nacional. A imprensa divulgou porque a ditadura era uma ditadura, mas ainda havia uma margenzinha de liberdade de imprensa, tal, certas coisas. Saísse um pouco da linha, o pau cantava, mas havia um espaço aí das entidades se pronunciarem. E isso reverberou em todo o Brasil. No Rio de Janeiro foi o ápice, chegou a 100 mil. Mas no Recife houve um equivalente, uma passeata, mais ou menos um pouco depois, porque aí já era influenciado pelos 100 mil, que já foi em julho, eu creio. Junho. Junho? Foi em junho. A de 20 mil aqui? Sim, a daqui. E estavam todos nessa passeata de 20 mil? Eu estava. Você não estava não? Eu estava. E aí era a reverberação, a repercussão daquela passeata. Então foi 20 mil aqui, quando a população deveria ser o quê? Sei lá, 800 mil habitantes, ou Recife, a cidade do Recife. A população estudantil também era bem menor. É, a população estudantil era menor. Vamos fazer um intervalo, curtinho. A gente volta daqui a pouco. O Médio, no dia que morreu. Nosso intervalo é curto, você sabe. O tema de hoje, do Opinião Pernambuco, é o lançamento do livro 1968, Abaixo, Agitaduras. A gente volta já. Acaba de sair do forno um livro que comenta os grandes acontecimentos do conturbado ano de 1968, vistos agora a partir de uma perspectiva pernambucana. O livro 1968, Abaixo, Agitaduras, é o tema de hoje do nosso programa. Participam o organizador do livro, o jornalista Homero Fonseca, e dois dos oito articulistas da publicação. A socióloga Esther Aguiar e também o jornalista e músico Marco Polo Guimarães. Olha só, vamos abrir esse bloco aqui com um comentário de um telespectador, Marconi Adriano de Garaçu. Ele diz que o tema é muito bom, especialmente pela presença ilustre dessa lenda da música em Pernambuco. Ele está se referindo a você, Marco Polo. Obrigado. E diz, infelizmente, a história parece se repetir, movimentos reacionários e conservadores reaparecem com força no Brasil e no mundo por diversas razões. Gostaria de perguntar aos convidados se eles também veem algumas similaridades daquela época com o momento atual. Ele se reporta ao Brasil e se reporta ao contexto mundial também. Eu vejo que sim, e os outros também podem dar a opinião dele, não é exatamente uma repetição. A história nunca se repete exatamente igual, as condições são outras. Mas eu acho que estamos tendo mais até o lado, só o lado ruim de 1968 e não o lado bom. O lado bom foi o movimento que foi para as ruas, estudantes pedindo mais liberdade contra as ditaduras. No caso das democracias capitalistas, se pedia liberdades de costumes, de comportamento na família, os filhos terem direito a não ficar sob o tacão do patriarcado. Nas ditaduras comunistas do leste europeu, o povo foi à rua também pedindo liberdade formal, realmente, porque não havia. Nas ditaduras do terceiro mundo, na África, no Brasil, na Ásia, então era contra as ditaduras políticas, ditaduras militares. Então, isso era um alento. Depois veio a repressão em toda parte. Hoje, nós não tivemos, esse ano, esse movimento pela liberdade. Nós só estamos tendo um aumento da repressão, um recuo. Esse é o meu ponto de vista. Como é que foi para vocês, desculpe, você ia falar, mas como é que foi para vocês dois, rememorarem as experiências todas daquele período, num contexto como esse, nosso atual, para darem o testemunho de vocês para esse livro, para essa publicação da CEP? Olha, eu, revendo a minha posição, inclusive, um pouco do que eu relato no texto, a gente vivia uma grande revolução dos costumes na época. Você tinha uma crise, inclusive, da crítica à moral tradicional. Então, acho que um exemplo disso é 68, na França, onde todo momento começa, inclusive, com estudantes que brigam com o direito à liberdade sexual. Você tem, em relação ao movimento feminista, um grande aumento da participação feminina, das brigas. Foi o ano que, inclusive, começou a ser queimar os sutiãs com um grito de liberdade da mulher. Os hippies, também, movimento hippie, inclusive, nos Estados Unidos, principalmente, contra a guerra do Vietnã, quando os jovens de classe média estavam morrendo na guerra do Vietnã. E isso tudo provocou uma mudança de costumes muito violentos. Então, você teve uma ascensão, inclusive, das mulheres no espaço social, que eu acho que é um momento muito forte e elas foram, muitas vezes, trazidas pelo movimento estudantil, pela participação no movimento estudantil. Entendeu? Uma relativa igualdade em relação aos colegas. Então, eu acho que isso foi uma ruptura muito forte. Uma ruptura na forma de vestir, no padrão de comportamento, na linguagem, você tem uma ruptura profunda na linguagem. Inclusive, na feminina, quando as mulheres começam a falar palavrão, que era um absurdo uma mulher falar um palavrão. Então, ela começa a vestir ou saias compridas ou saias curtas, ninguém se incomodava. Tirar o sutiã, usar o biquíni. Tudo isso foi uma transformação que, antes, por exemplo, a Leila Diniz chama a atenção quando vai de biquíni grávida para a praia. Eu vi no seu artigo que você adotou o biquíni. Eu adotei o biquíni e queimei a barriguinha toda, assim, com insolação. Mas, não, e não só isso, se movimentar, entrar, beber publicamente, fumar. Eu comecei a fumar no colégio de freiras, na gruta escondida das freiras, para provocar as freiras. Uma forma de provocação, já que a gente começava a criticar e não tinha espaço. No colégio de freiras, você não tinha espaço para fazer um movimento. Diferentemente do colégio público, inclusive, você tinha uma diferença social muito grande. E uma liberdade de espaço muito maior. Para você, Marco Polo. Olha, eu, inclusive, falei para a Homero que, para mim, foi muito sofrido escrever esse texto. Porque, apesar de tantas coisas boas que foram vividas, aconteceu de, em minha plena adolescência, cai sobre minha cabeça uma ditadura. Que não é nada fácil para uma pessoa que está começando a vida. E houve muita conquista, houve essa força, né, por mudanças comportamentais, muito importantes. E que eu acredito muito também a essa coisa dos desbundados, né, que eram os hippies, era um pessoal cabeludo, que gostava de rock, etc e tal. Mas, por outro lado, eu agora que estou ficando velhinho, estou vivendo, estou cercado de um mundo de uma grande empatia pela direita, pela extrema direita, no Brasil, pelo conservadorismo. Então, eu fico pensando assim, eu começo minha vida com uma ditadura e vou terminar cercado de coisas negativas, né. Quer dizer, é uma coisa, assim, muito incômoda. Então, realmente, durante a escrita desse texto, eu realmente fui doloroso. Não foi uma escrita prazerosa, não. Mas um texto muito bonito. Muito obrigado. Muito bonito. Obrigado. Como é que foi para você organizar esse livro, Homero, assim? E por quê? Claro, é uma data emblemática, 50 anos de 1968, 50 anos do AI-5, mas... Certo. Um efeméride, como se diz, dessa, de 50 anos, não é toda hora que você tem. E, sobretudo, de um fato daquela dimensão histórica no mundo inteiro, com diferenças e semelhanças. O mundo estava pegando fogo. Era a sensação que a gente tinha. Que é o título da sua apresentação. É, o mundo pegando fogo. O que ocorre? Eu pensei que a gente poderia, você... Todas as editoras estavam lançando livros sobre o assunto. Relançando Zona e Ventura. Zona e Ventura. Por exemplo. E outros. Cinema, fazendo filmes a respeito. Televisão, apresentando documentários. Universidade, fazendo debate. E eu pensei, trocando ideias com alguns amigos, que a gente poderia ver o seguinte. Estava lá Paris, e já sabíamos que não era só Paris. Tinha o rio, que Zueni levantou muito bem aquele negócio. E aqui, o que aconteceu? Então, a proposta do livro era ver aquele mundo pegando fogo a partir da nossa perspectiva. Da perspectiva da nossa aldeia. Nós vivíamos aqui, como é que recebemos aquelas ondas de informação, como nos posicionamos. Claro, as pessoas que eram engajadas politicamente. Se você me permite, Paulo fez um comentário aqui muito pertinente, mas eu gostaria de acrescentar algo. Muito pertinente. Quando ele disse que isso eram movimentos de classe média, praticamente. E era. E no Brasil, quase sempre, os que vão para a rua são, quase sempre, classe média. De vez em quando, você tem greves importantes. E houve na história do operariado e mais de certos setores. Aqui em Pernambuco, há uma tradição de mobilização no campo. As ligas camponesas. As ligas camponesas. Foi muito reprimidas na ditadura, mas tem uma certa tradição. Mas a maioria dos movimentos institucionais, contra a ditadura, a ditadura estava ali. Como é que o povão via isso? O povão é o seguinte. Se a economia vai bem, ou seja, o sujeito tem um emprego e o sujeito tem um prato de comida para ele e para os filhos, ele está contente com aquilo. Porque ele não tem formação, ele não tem senso de cidadania, ele é mantido com o mínimo o tempo todo. Para o povão, na história do Brasil, a ditadura é permanente. Não há diferença, então, militar ou civil para o que é povão, o que é pobre, o que mora nas comunidades, os que moram nas áreas carentes. Por que é uma ditadura? Porque a polícia entra lá sem mandato judicial. Por que o camarada é preso sem culpa? Porque são espancados no meio da rua e fica por isso mesmo. São torturados. A tortura política teve uma grande repercussão, tem que ser denunciada, mas ela atingiu a classe média. Houve, eram os estudantes que estavam protestando contra a ditadura que sofreram a tortura. Mas na pobreza, a tortura já havia antes, desde a escravidão, desde os suplícios aos escravos até hoje. Quando a gente observa, então, esses movimentos, essas guinadas, a direita que vocês já falaram aqui e o telespectador também tocou nesse assunto. Quando a gente percebe esses ventos à direita, esses ventos não são provocados exatamente por uma possibilidade de emancipação das camadas populares. E aí, considerando essa possibilidade, a classe média, que em determinadas circunstâncias vai para a rua protestar por liberdades, diante da possibilidade de um movimento emancipatório popular, ela se coliga com as forças conservadoras? Olha, eu chamaria a atenção para uma coisa. A gente polariza esquerdas e direitas, mas existem esquerdas e direitas. Eu acho que o momento que a gente vive, a maior repressão, as maiores conquistas feitas a partir desse período que a gente se refere, foram em relação aos direitos civis, direitos, maior igualdade da mulher, nos Estados Unidos a questão racial, o espaço de defesa da igualdade racial, o direito dos homossexuais, o direito de ser diferente, entendeu? Então, hoje, eu acho que existe um movimento, e se houve um crescimento nesse lado, e eu acho que os movimentos sociais, inclusive, tiveram um papel muito importante aí, essa nova direita, eu acho que ela vem muito em cima do conservadorismo social. A questão de classe, eu acho que ela ganhou um lugar bem mais atrás. Então, a repressão política, hoje, ela é muito mais em cima dos direitos sociais do que os direitos econômicos, da questão de classe. Quer dizer, embora se tenha medo do comunismo, ninguém mais fala sequer em classe. O próprio conceito de classe está muito difícil de ser usado atualmente. Então, eu acho que existe uma relação em relação às desigualdades econômicas, mas eu acho que essa repressão maior, ela está vindo em cima dos direitos civis, dos direitos das conquistas sociais. Você coloca lá no seu artigo, Marco Polo, mesmo, se afastando um pouco dessa militância direta, enfim, de bandeiras políticas mais explícitas, você passa a ser um militante dos movimentos culturais, enfim, de movimentos libertários, como você preferir chamar, mas, mesmo assim, você relata episódios muito repressivos, tanto de você na música, você como músico, como jornalista, de ser ameaçado, de ser sequestrado, para parar uma reportagem que você estava fazendo no Rio de Janeiro, um assunto... São Paulo, que você estava investigando, como é que era a experiência, assim, de rebeldia, de vocação libertária, de música e literatura pulsando, assim, e você ter que conviver com essas situações de ameaça, inclusive, à sua integridade física? Olha, eu sempre tive uma simpatia pelos piratas, pelos índios, o artista, o mocinho, não era muito o meu predileto nos filmes, entendeu? Eu torcia mais por aquele que estava na contramão. Era uma tendência natural minha, alguma distorção psicótica, talvez, não sei. Mas o fato é que eu nunca me conformei com coisas que eu acho errada, que eu acho injusta, que eu acho que é repressiva, entendeu? Desde criança eu tinha, eu peitava professoras minhas, eu vivia eternamente de castigo, eternamente. As professoras diziam assim, eu era o primeiro da classe, né? E, ao mesmo tempo, era uma rebelde. Ela dizia assim, você pensa que vai ganhar uma medalha de ouro no final do ano, você vai ganhar uma medalha de couro. Então, é a natureza rebelde que eu tenho de nascimento, não sei. E, realmente, essas situações, assim, de repressão, algumas eu transitei com certa calma. Que acontecem, assim, em momentos de muito perigo, eu fico muito calmo. É uma reação também estranha. A única que me assustou, de fato, foi essa coisa do sequestro, né? Quando me pegaram dentro de um carro, começaram a circular por dentro de São Paulo, de noite, e dizendo que conheciam tudo, onde eu ia, onde minha mulher ia, pereirei para lá. Quer dizer, eu estava sendo seguido, conheciam minha vida todinha, e que eu parasse de fazer aquela matéria. A coisa é tão forte que eu bloqueei, eu não me lembro mais que matéria é essa. E sei que quando as cândias me largaram na frente do jornal, que era o Estado de São Paulo, eu tive uma crise de tremedeira. Eu não conseguia pegar um copo d'água. Foi a única vez que eu entrei em pânico, de fato. Mas outras vezes eu consegui conviver, como naquela cena em que a gente está todo mundo andando dentro de um corredor polonês, com policiais de um lado e do outro, e eu percebo que o corredor está se estreitando. Aí eu pego minha namorada, levanto a mão do guarda, disse assim, com licença, e puxei ela. Foi tão rápido que eles não tiveram ação. Quando a gente chegou do outro lado da rua, eles começaram a surrar de forma selvagem, todo mundo estava ali. Então, essa é a coisa dúvida, entendeu? Certas horas eu reagi, certas horas eu entrei em pânico, mas sempre fui contra qualquer coisa desse tipo. E continuo até hoje. Vamos fazer mais um intervalo curtinho, não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre a conturbada década de 60 e sobre o livro 1968, Abaixo as Ditaduras. Participam do nosso programa o organizador do livro, o jornalista Homero Fonseca, e dois dos oito articulistas da publicação, a socióloga Esther Aguiar e também o jornalista e músico Marco Polo Guimarães. Boa noite, sou o Carlos da Iputinga e quero parabenizar Homero Fonseca pelo belo livro. Vamos pegar aqui a deixa de Carlos da Iputinga, Homero. Além de Esther e Marco Polo, quais os outros articulistas? Um dos critérios que nós discutimos com a editora CEP, que é a editora do Estado de Pernambuco, era que fossem pessoas que tenham vivido aquele momento, aquele momento conturbado, e que fossem de áreas de atuação profissional e intelectual diferentes, para justamente dar uma amplitude maior. Então, Esther, como socióloga e como mulher, viu muito a coisa social que estava acontecendo e o que aconteceu, como ela falou aqui, com a participação feminina naquilo tudo, no quadro mais amplo. Você tem José Almino, o escritor e economista José Almino de Alencar, que é um contraponto, todos os outros estavam aqui em Pernambuco, eram jovens estudantes, e um era professor, uma era professora, e ele estava em Paris, que era o foco de todo lá, então ele veio de lá para cá, e o povo vindo daqui para lá. Então, o escritor e economista José Almino, você tem o pintor Raul Córdula, filho, que vê essa parte mais das artes, plásticas, a censura contra essa experiência que ele viveu, e da mentalidade e tal. Uma historiadora, Socorro Ferraz, professora da universidade, muito reputada, e que aborda do ponto de vista histórico esse movimento estudantil, como se formou, como chegou até, no Brasil inteiro, até Pernambuco. Você tem o Marco Polo, com a visão dele de músico, de escritor, de jornalista. Professor Lorival Holanda, professor de literatura e crítico literário, com outra visão, que esteve em Paris depois, ainda pegou aquilo tudo. Você tem o escritor e cineasta Fernando Monteiro, que aborda um pouco o cinema daquela época, como isso tudo estava no cinema. O dramaturgo e diretor de teatro Benjamin Santos, que ele é piauiense, mas que vivia aqui, e que conta também como era o movimento teatral daquela época e como isso se encaixava com a questão cultural. Foram esses critérios que, tentando mostrar por várias áreas, para não ficar repetitivo. No caso específico, assim, da pauta das mulheres, O que de 68 ainda é seminal para a contemporaneidade? Olha, eu acho que em 68, as mulheres sempre lutaram por igualdade. Agora, elas não tinham um movimento organizado. Então, acho que em 68, logo depois você vai ter já a segunda onda do feminismo. E eu acho que na relação dos direitos e garantias, as mulheres cresceram muito. Em relação à participação, eu acho que também houve um movimento de ascensão das mulheres. Mas até hoje, ainda dura uma desigualdade muito grande entre os sexos. No Brasil e no mundo, até hoje, as mulheres têm menos postos de comando no trabalho, na participação política. Até hoje, muitas mulheres enfrentam a dupla jornada de trabalho que dificulta extremamente a participação. E mais sério ainda, até hoje, calcula-se que aproximadamente 40% das famílias brasileiras são mantidas, são sustentadas por mulheres. Então, acho que houve grandes avanços, mas também eu acho que a desigualdade, toda desigualdade é muito difícil de ser vencida, ainda é muito forte. Então, acho que os princípios de 68, eles ainda hoje são válidos e permanecem como bandeiras de luta. Foi uma época, em Pernambuco, de protagonismo do movimento musical? Estou aqui pensando, e posso estar enganado, obviamente, vocês aí vão discordando, se for o caso. Que talvez, no caso do teatro, o protagonismo da produção teatral pernambucana tenha sido um pouco anterior, ali na época do TPN, aquela coisa toda, né, Homero? É, mas chegou até 64, estava ali, Hermilo Borba Brilho. É, Hermilo, é. Mas foi um momento especialmente importante para a produção musical, porque, estou lembrando aqui da banda de vocês, da Sangria, Flaviola, Lula Cortes, e coisas que, ainda hoje, são reverenciadas. É, na verdade, em 68, aqui era um paradeiro só. Tanto que eu comecei a ficar agoniado de viver aqui, porque eu vi que lá fora as coisas estavam acontecendo, aqui não estava acontecendo nada. E foi quando, em 69, eu peguei a mochila e saí pelo mundo. Agora, quando eu voltei, em 72, eu encontrei aqui uma efervescência musical, similar do Mangue Beach, guardadas as proporções. Sim. Então, tinha várias bandas, como Flaviola e o Bando do Sol, é, Nuvem 33, tinha Lula Cortes, Zé Ramalho, tinha, olha, era tanta gente. Tinha Robertinho do Recife, Aristides Guimarães, com o Laboratório de Suas Estranhas. E tinha gente que, no início, a gente chamava de Tamarineira Vilagem, assim, a portuguesada, Vilagem. E eu cheguei em novembro, em setembro, final de ano, e em novembro, dezembro, houve um festival em Fazenda Nova, promovido por um grupo de estudantes da Unicap e da Federal, e coordenado por Laílson, que era também de uma outra banda chamada Fetos. Laílson, que é músico e cartunista. E foi uma espécie de Woodstock nordestino, porque, pela primeira vez, a gente ocupou ali o palco de Fazenda Nova, centenas e centenas de jovens, que aí veio gente de João Pessoa, do Rio Grande do Norte, de todo o Nordeste, veio gente, foi quando a gente descobriu que nós não estávamos sós, e que não éramos só aquele grupinho, que havia muita gente que estava envolvida naquele mesmo projeto. tanto os músicos, que os protagonistas que faziam o músico, como aquelas outras pessoas que também compartilhavam desses ideais de libertação, de igualdade entre o sexo, de sexo livre para as mulheres, de respeito aos homossexuais e negros, que a gente não tinha nenhum preconceito, pelo contrário. Enfim, a coisa veio a implodir, realmente, anos depois, não foi em 68, foi em 72 até 74, 75, foi quando o disco da gente foi proibido, já foi uma queda violenta, nós fomos o único grupo que conseguiu gravar um disco fora daqui, a gente gravou no Rio de Janeiro por uma gravadora oficial, e os outros gravaram discos independentes ou pela Rosenblitz, e são todos os discos, como você disse, reverenciados até hoje, o nosso, a Sangria, Paebiru, que é de Zé Ramalho e Lula Coates, o Sátiva, que é de Laílso e Lula Coates, o do Subreino dos Metazoários, que é do... fugiu o nome dele agora. Marconi. Marconi Notaro e também o Flaviola e o Bando do Sol. São discos, assim, que até hoje são vendidos muito caros, e são vendidos na Europa, são cultuados no mundo todo. Por que nessa conjunção aí de fatores, a juventude foi quem comandou tudo? Talvez não tenha havido em nenhum outro momento histórico um protagonismo tão grande da juventude como aquele ali de 68 e seu entorno. Isso aí, em termos mundiais, é objeto de altos estudos e altas especulações. Alguns autores, há divergências grandes sobre isso, mas dizem o seguinte. Primeiro, na Europa e um pouco no resto do mundo, aconteceu no pós-guerra, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o que chamam o Baby Boom, uma explosão de gravidez e de nascimento de meninos, de bebês, o Baby Boom, explosão de bebês no mundo inteiro, que em 68, na década de 60, estavam chegando à juventude. Segundo, isso é uma das linhas de interpretação. Segundo, houve um momento, depois da guerra, de recuperação econômica. Em toda parte, mais ou menos, uns mais, outros menos, a Europa recebeu muito dinheiro para se reconstruir. E essa reconstrução econômica, essa bonança econômica, fez com que muitos desses jovens conseguissem chegar à universidade, que antes era muito mais restrita. A universidade sempre foi uma coisa elitista. Ainda hoje é menos um pouco, mas era uma coisa de elite. Então, a universidade começou a se democratizar. Então, essa meninada, você junta com os hormônios da juventude, a generosidade que o jovem ainda não foi contaminado por certos conservadorismos de valores e de acomodações na vida. Ele quer, como o Paulo falou, quer contestar, quer perguntar por quê, como as crianças também falaram, por que isso, por que aquilo. Então, isso explicaria um pouco esse protagonismo da juventude, que é inédito, realmente. Estela, você percebeu bem. Em todo, qualquer movimento da revolução francesa, no século XVIII, tinha jovens no meio, mas não eram os protagonistas. Para as mulheres, tem um acontecimento marcante, que é em 60, a industrialização da pilula anticoncepcional, que aí deu uma liberdade grande no ponto de vista de comportamento. Até então, o jovem não tinha vez, nem tinha voz. 59 anos, 60 anos. Você falava, mas só se ouvia o que o velho dizia, quem tinha mais de 30 anos, como se diz. Você falava, mas ninguém prestava atenção no que você dizia. Foi a primeira vez que o jovem começou a reivindicar uma voz. Quer dizer, não havia internet, mas os jovens estavam todos conectados no mundo todo. Deixa eu mostrar o livro aqui mais uma vez, e o tempo da gente está no finalzinho. O mero lançamento vai ser onde e a que horas? Amanhã, quinta-feira, no Museu do Estado de Pernambuco, a partir das 19 horas. Quem não for para o lançamento, vai comprar o livro onde? Na própria loja da CEP, que é companhia de tour de Pernambuco, que é onde se faz o diário oficial, em Santo Amaro, ali na Rua Coelho Leite, e nas livrarias, nas principais livrarias. Se não tiver peça, que eles encomendam. Eu acho que ele é um livro o seguinte, Quem viveu aquela época vai lembrar. Quem não viveu vai ficar sabendo. Muita coisa. Antes da gente terminar, tem aqui outras postagens dos telespectadores. Eu vou ler essa daqui. Meu nome é Edivan, mora em Tegipió. O povo não votou na ditadura, voltou para protestar contra a roubalheira do país e viu um candidato de direita, num candidato de direita militar, uma esperança enganadora de moralismo, pois na ditadura também havia roubalheira. É a opinião de Edivan, de Tegipió. Muito obrigada, mais uma vez, pela presença de vocês aqui. Sucesso aí na publicação. Muito obrigado, prazer é nosso. Bom lançamento amanhã. A Banda Ave Sangria dá outro show quando? Teve um há quatro anos, não foi? Está voltando agora. 2014. Há quatro anos nós fizemos no Santo Isabel um show. Está programado o primeiro show de... de 1919, do dia 9 de fevereiro, no Gaia Muntreloso Rural, que é uma prévia carnavalesca que tem em aldeia. A gente estava aqui falando, vou aproveitar os últimos segundos, a gente estava aqui falando no intervalo do filme Rasga Coração, que termina com uma música... Uma música do Ave Sangria. Do Ave Sangria. Aliás, o Ave Sangria tem música nesse Rasga Coração, tem música no Aquários, do Cléber, nosso filho, e tem música em dois documentários sobre ex-presos políticos, A Mesa Vermelha e a Aurora. É, mas aí é menos surpreendente porque, no caso de Rasga Coração, é uma produção da Casa de Cinema de Porto Alegre. De Porto Alegre, é. E a música entra no filme de uma maneira belíssima, muito generosa. Eu me emocionei bastante. Eu também. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã. E o Opinião Pernambuco. E o Opinião Pernambuco. Exercem. ... ... Obrigado.